Agora vem pra cá a Carmopédia comentar os outros jogos que rolam nesse fim de semana. Alô meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Carmopédia no ar, ela chegou hoje, que é sexta-feira. Todo mundo feliz aqui, a nossa grande equipe, com o Lucas Bezeka, com o Larissa Murad, com o Pedro Elias, com o Bernardo Baitelli, com toda a nossa rapaziada da técnica central, o Pedro Batam, o Pedro Mariano e todo mundo levando pra você o que há de melhor aqui no esporte da região do Vale do Paraíba. Você sabe, né, os donos da bola é o mais tradicional. O programa esportivo da TV Vale Paraibano está no ar desde novembro de 2009. Agora daqui a alguns dias já vai comemorar mais um ano de vida, no dia 9 de novembro. Um programa que leva pra você sempre informação, opinião, com muita qualidade, sempre com muita relevância. Mostrando tudo aquilo que acontece aqui no esporte da nossa região. Você sabe, né, o futebol tá parado, a gente não tem jogos aí, mas tem aí aquelas outras modalidades sempre levando o torcedor pra acompanhar, prestigiando o time. Por exemplo, o basquete do São José, tá classificado, vai enfrentar o São Paulo agora nas semifinais do Campeonato Paulista, fazendo bela campanha. Subiu muito de produção o time do técnico Regis Marrelli nessa reta final do campeonato. Enquanto o São Paulo, que é um time melhor do que o Pinheiros, de quem o São José ganhou e eliminou aí na fase de quartas e final. São Paulo é melhor, mas o São José tá jogando um basquete muito interessante, um basquete de qualidade, dá pra encarar perfeitamente o São Paulo. Primeiro jogo em São José, depois as outras partidas no Morumbi. Futebol de feminino, eu falei ontem aqui, no domingo a última rodada da fase de classificação, Taubaté e São José vão jogar fora de casa, já com vagas garantidas pra Copa Paulista. E o futsal feminino de São José dos Campos tem jogo fora hoje também, as meninas vão aí em busca de classificação neste Campeonato Paulista. Enfim, tem muita modalidade esportiva acontecendo no Vale do Paraíba e aqui nos Donos da Bola você fica sempre bem informado, tá bom? Gente, aproveite bem o fim de semana, juízo, se cuida, hein? Até mais!